Música Uma honra a gente ainda estar em cena com a idade que a gente tem A gente continua por amor, porque a gente quer que o grupo continue e que venham outros bailarinos Música Então a gente pesquisa, a gente desenvolve esses trabalhos, a gente compõe esses trabalhos e a gente encena esses trabalhos Então por isso que essa tria de pesquisador, criador, intérprete Música Acho que o G2 é um grande baú do tesouro aberto E esse tesouro é essa experiência desses profissionais que estão aqui Que está aberto, está à disposição e a gente tem o maior prazer de levar isso para as pessoas Música 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 Música